Oi, oi minha gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, gente. Estamos aqui em Goiânia ainda, tá? E agora eu quero mostrar aqui pra vocês, eu vou ali na parte, onde fica ali as partes de feirinha livre, a parte hippie ali, ó. Tá chuviscando, gente, ó, eu tô no meio de chuvisco. Por onde é que nós vai mesmo? Por onde que entra? Ah, é por lá, ó. Gente, nós entramos pro lugar errado. Tá chovendo, tá tudo molhado, e nós tá como? Estamos em Goiânia, gente, esperando o nosso busão. Pois é, e aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da feira hippie que tem aqui, em Goiânia também, que fala, é, parte de camelô, né? E aí, é bem grande também, gente, é muito grande também. Então eu vou ver se vai dar certo, eu vou mostrar lá tudo pra vocês também, porque o meu celular, gente, tá? Tem na parte de descarrego. Tá descarregando. E eu não sei se vai dar de que aguentar a bateria. Mesaca ali, ó. Mesaca tá desconsulado. Ai, vou virar aqui, gente, vou dar pausa aqui pra nós chegar lá na feira, ó, ligeiro, porque tá chovendo, ó. Olha, gente, estamos indo aqui. Chuva! Eita, como tá bom de chuva, gente. Como tá bonito de chuva ultimamente, né? Vamos molhado, ó. Ó como é que eu tô aqui, ó. De chinelo. Obrigada. O povo que fica nos táxis, gente, quem vai pros lugares. E vamos adentrar na feira agora. Gente do céu, ó. Molhou tudo aqui, ó. Tá chovendo muito, então... Acabou molhando aqui a feirinha, ó. Mas tá bom. O importante é que nós vamos mostrar as roupas. Vamos pelos cães. Ainda bem que nós não tá de sapato, né? Tá de chinelo, pode molhar. Gente, que eu achei... Olha isso. Gente, aqui é enorme a feira. Ó, tem bastante coisa. Bolsos, bolsos e bolsos. Olha, ó, a bolsa. Vestido. Aqui é outra feira, gente. Diferente daquela lá que eu fui. Ela gosta de vestir. Aqui, gente, o moço agora me falou que aqui, gente, é a feira da madrugada. Olha que bonitinho, conjuntinho, ó. Não, mas a saia tá muito curta, olha. Não, mas aqui ele tá falando pra mim. Olha que bonitinha, né, Mesaqués? Gente, ela tá aqui na feira, ó. Ela tem bastante roupinha, ó. As minis, minis. Gente, o moço tava falando lá que essa daqui é a feira da madrugada. Então eles montam a madrugada. Eles montam ela de madrugada. Aí é de quinta-feira. E sábado e domingo é a feira hippie que falam. Então é a feira da madrugada. É bem grande, né? Em Goiânia também, viu? Eu vou virar aqui, eu vou mostrando pra vocês. Nossa, tem muita roupa. E é muito barata, gente, olha. Coisinha de 25 reais, 20, 15 reais. 20 reais. E assim vai. Calça, jeans também. Pantalona. Eu ia falar assim, Mesaqués, o que é que esses meninos estão fazendo aqui? Ó. Vamos mandar um menino aqui em pé. Domingo mais ainda. A gente, o dia da gente, né? Olha aqui. Olha os vestidos também. Os blazers. E tem muita coisa, gente. A feira aqui é infinita. Grande, grande, grande. Ó. Olha que bonita. Eu gosto desse estilo aqui, ó. Tá vendo? Eu gostei daquele conjunto, Mesaqués. Bonito ele. Ó as crianças aqui em pé. Ai, ai. Olha as coisas, as vestidas. Olha as roupas loucas. Olha quantas roupas de vinho, gente. Eita. Olha o vestido. Olha aqui, gente. Paramos aqui, ó. Vamos comprar aqui uma bolsa. Sacola. Sacola, é. Do amigo aqui. Sacola é um sacolinha. É, como que você chama? É Marcos. 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 A filha de Bahia. Tem mais ali. Lá do carrinho, tem o carrinho também. Tá bom. Divulgar o trabalho. É, divulgar o trabalho dele. Gente, ele fica aqui em Goiânia. A feira de Goiânia. Filha é feira da madrugada aqui, não é? Mas você anda pra todo lado aqui, né? E na feira rio também. Na feira rio também. Ah, é. Sabe que domingo o moço falou, né? Sabe domingo a feira rio. Que legal. Olha aqui a bolsa dele. Eu vou pegar uma bolsa dessa aqui, gente. Eu vou levar uma dessa agora. E aqui, gente, ó. Já estamos indo embora. Feira. Então, basicamente é isso. Essa é a feira da madrugada. Tá chovendo muito, gente. Então, tá bem molhado, ó. Tem roupa infantil, ó. Que gracinha. Já passei por aqui, ó. Tem roupa de todo tipo, gente. Moda evangélica, ó. Tem vestido. Tem tudo aqui. Eita, eita, eita. E a água tá aqui, gente. Meu Deus do céu. E a chuva não para, gente. Ó, escureceu aqui. Tá pouca luz. Tá chovendo muito. Ó, as blusinhas, gente. Que eu mostrei, ó. Essa aqui. R$25,00. Essa blusinha também bonitinha. É uma abacaxi, você lembra aquela abacaxi? R$20,00, R$25,00. R$25,00. Eu gostei desses conjuntinhos aqui, ó. Não precisa disso tudo, não. Gente, já saí lá da feira, da madrugada lá. Não deu pra me finalizar lá. Meu celular descarregou, gente. Bem na hora que eu ia finalizar lá. Enfim. Tava tudo molhado, chovendo. Né? Foi aquele bucubuco. Mas deu certo. Isso aí de... Quando eu ia finalizar, meu celular descarregou. Fui e carreguei um pouquinho. E agora eu já tô aqui na Rodoviária. Já é meu ônibus. Já chegou, já. Vou virar aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho. Tá? E agora rumo a Pará, gente. Saindo de Goiânia, agora rumo para o Pará. E daí eu vou mostrando a estrada lá pra vocês. Vamos fazendo mais vídeos, tá bom? Então eu vou virar aqui e vou mostrar meu ônibus. E até daqui a pouco. Olha aqui, gente. Meu ônibus chegou, ó. Esse aqui. É o JJ. Já resolvi o negócio passar já, tá tudo certo, ó. E nós já vamos partindo já, vou entrar já no ônibus. Tá tudo certo. Já vamos lá dar a nossa bagagem. E se bora entrar agora? Aqui o banheiro, ó. Ah, aqui é a parte de leito. Aqui é o banheiro. Ó. Agora vamos subir. Você tem aqui? Não. Tá vazio. Aqui o Mezaki. Dá oi, Mezaki. Já tá aqui? Já tá aqui? É simbora, é simbora. E aqui, gente, o banheiro já é assim, ó. Tem TV. Tá ligado. Tudo bem organizadinho. E aqui, gente, já se acomodou, já, né, gente? Daqui a pouco já o ônibus vai sair. A motorista já vai partir já. Já tá quase saindo já. E aí agora rumo, gente, rumo ao nosso sentido, ao nosso destino, né? E aí, ao decorrer desse vídeo aqui, a gente vai estar filmando, gravando, né? Mostrando a nossa viagem, tá? Então, desse vídeo aqui, mostrando a feirinha da madrugada, né? Até que chegamos lá, já não era mais madrugada. Mas é a feira da madrugada lá. Mas mostramos lá um pouco lá, né? Vocês viram lá como é que é, né, gente? Nossa, muita coisa barata, muita coisa legal lá. Né? Muito bom mesmo, sabe? Olha, coisa de ver, comprar, muita coisa legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like, tá? Deixa aqui o que você achou. Se você já conhecia aqui Goiânia, Se você já conhecia aqui a feirinha, né? Da madrugada. A gente mostrou também a outra feira. A feira do 44. Feira 44. E aquela lá é a feira da madrugada. Se você já conhecia essa feira. Tá? Então, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. E fica no aguarde aí. Ligadinho que vai vir mais vídeo aí. Decorrer aqui da nossa viagem, tá bom? E a gente também. Tchau, tchau. Olha que gente. Bebedor. Fazendo aqui, ó. Beber aqui uma água no ônibus. Ó, tem água geladinha. A gente engatou aqui o copo. Ó. Água gelada, ó. E dá ver que o ônibus já vai tá saindo já. Beber uma águinha geladinha. Quer ir lá pegar um copo? Olha gente, o ônibus que nós vamos mostrando melhor. E ele já tá saindo já. Ó. Deixa eu mostrar aqui dele saindo. Saindo, 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 saindo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha a feirinha, gente. Olha a feirinha, gente. A feirinha onde eu passei, ó. Tá vendo? Nossa, muito boa essa feira, viu? Muito boa mesmo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. O nosso compartilhamento aí da nossa viagem. Da nossa aventura até o nosso destino. Tá? Então, como já mostrei, né? O ônibus saiu, já tá a caminho já, né? Tamo aqui indo em Goiânia. Até acabando de sair de Goiânia, né? Então, é... Eu vou estar compartilhando, né? Eu vou estar compartilhando, né? Todo o nosso trajeto aqui com todos vocês, tá bom? E vou colocando aqui, tá? Então, compartilhe, como eu já disse, tá bom? Diz aí se você já... É... Conhece aqui Goiânia, né? Se você já veio, se você já ouviu falar, se ainda não veio, você vê aí através dos meus vídeos aí, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Vou gravar outro... Começar outro vídeo agora. A gente tá vindo aqui compartilhando com todos vocês aqui no canal, tá? Então, beijo e até boa viagem pra nós, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, beijo!